Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no Rio de Janeiro, no Shopping Madureira, em que um cliente estava realizando as suas compras, se alimentando, e de repente houve um desentendimento com segurança, e os dois saíram na cacetada, né? Vamos acompanhar essas imagens. Tá maluco? Chega! Ó, tem postura, hein? Chega! É, realmente as pessoas ainda têm na mente que vão resolver as coisas através de soco, de porrada, né? Mas o ser humano pensa, né? Tem que ser racional, conversa, se não deu certo, o entendimento, procura a justiça, procure outros meios que não podem agir dessa forma como fôssemos seres primitivos, né? Nossa sociedade precisa evoluir e muito, procurar a paz, o respeito, a solidariedade ao próximo, está longe disso, infelizmente. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal do YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.